Valeu a pena, é, 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 valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões Pois é, valeu a pena ou vale a pena, que foi essa pergunta que eu deixei no meu vídeo anterior Quando eu falei do tempo que a gente gasta, desde que você começa a aprender a tocar um instrumento Aprender a cantar, até você se desenvolver, montar um repertório É todo um tempo, né, às vezes meses, anos Aí de repente você vai tocar num lugar por 3, 4 horas pra ganhar 200 reais Depois de todo esse tempo Será que vale a pena? Bom, a resposta é sim e não, muito pelo contrário, né Mas quando as pessoas te perguntam assim Eu tenho uma boa e uma má notícia pra te dar Qual você quer ouvir primeiro? Geralmente você fala, eu quero ouvir primeiro a ruim Porque aí depois você só tem o bônus da boa notícia Mas eu vou fazer o contrário, vou te surpreender Eu vou primeiro falar a boa notícia Eu vou falar porque que vale a pena você tocar mesmo com todo esse tempo de estudo Por 3, 4 horas por 200 reais E depois, no próximo vídeo, vou te falar porque que não vale a pena Então vamos lá Eu vou falar 4 motivos porque valem a pena e 4 porque não valem a pena Primeiro motivo porque vale a pena você tocar e fazer todo esse esforço e tal É porque é uma forma fácil, vamos dizer assim Mais ou menos fácil de você ganhar o dinheiro tocando Não é fácil não é porque é um trabalho Mas assim, é uma forma fácil de você arrumar um trabalho pra ganhar dinheiro tocando Você tendo um bom repertório, você tendo uma boa conversa com o dono Ou dona da casa noturna Você conseguindo uma entrada no lugar que você vai procurar o trabalho Você conseguindo o seu espaço Aí é uma forma fácil de você ganhar dinheiro tocando Diferente, por exemplo, se você for tocar na rua Ou se você for batalhar por um trabalho autoral Que é uma coisa que demora muito mais tempo até você conseguir um retorno financeiro E tem um investimento também talvez um pouco maior Então é uma forma mais direta, digamos assim De você ganhar algum dinheiro E de repente com o tempo Você criando um público Tocando em lugares melhores Você pode ganhar mais do que esses tais 200 reais Então esse é o motivo número 1 O motivo número 2 é que tocando nesses lugares Você tem também uma reação mais direta do público e mais imediata Você tá tocando covers Geralmente você tá tocando covers Músicas que todo mundo conhece Então as pessoas já tem aquela resposta imediata pra você E aí com isso também é legal Porque você vai observando O que que funciona, o que que não funciona O que que tem mais a ver com você O que tem menos a ver com você Então também é uma vantagem de você tocar Pra ganhar aí esses 200 reais Ou alguma coisa em torno disso A terceira vantagem é que Tocando assim na noite com uma certa frequência Você vai conhecendo gente Lógico, você tem que ser uma pessoa mais extrovertida Não pode ser aquela pessoa que toca, que canta e se esconde Você tem que interagir com as pessoas No intervalo você desce Conversa com a galera Principalmente aquele pessoal Às vezes as pessoas te chamam pra conversar mesmo E é legal porque aí você vai criando um público Você vai criando um vínculo com as pessoas E criando um público É muito bom você saber semear isso E hoje em dia é mais fácil até Porque você Aí a pessoa te segue no Instagram Te segue no Facebook Você pega o WhatsApp dela Então é uma vantagem também De você tocar Nessas condições que eu tô falando E a quarta coisa Pela qual vale a pena você Tocar nessas condições Você pega muita experiência Como música Como músico Como cantora Como cantor Você Nessa ralação toda Às vezes tem que ter um repertório bem grande Pra tocar nesses lugares E aí você acaba pegando Bastante experiência Isso eu falo Tudo isso que eu tô falando Aliás, tudo que eu falo São coisas que me aconteceram e me acontecem Eu peguei muita experiência tocando na noite Eu me tornei um músico muito melhor Um cantor muito melhor Tocando na noite Aí isso realmente Isso eu realmente devo Ao fato de tocar na noite O fato de me desenvolver musicalmente Porque O fato de tá tocando mesmo Já te ajuda a se desenvolver E você também tem que estudar muito Você tem que estudar músicas novas Tá tirando músicas sempre Diferentes Pra não ter um repertório repetitivo Então isso é uma Grande vantagem Eu diria até Que é a maior de todas as vantagens Essa experiência Essa cancha que você pega Inclusive como eu falei Na percepção do público Então tá aí Essas são as maiores vantagens De você Tocar É... Tocar na noite Aí Vale a pena? Aí eu vou responder O resto Dessa Dessa pergunta No próximo vídeo Beleza? Então vamos lá Se meus joelhos não doessem mais